Vai ajudar, desape. Fala Caião, sou de Natal, Rio Grande do Norte, sempre acompanho o Pabllo de Graça, fico atento sempre às suas postagens no Facebook, acompanho sempre. E sempre li que você é uma árvore fondosa na minha vida. Você sempre desarticulou tudo o que havia de religião, e abriu os meus olhos para a graça de Deus, as misericórdias de Deus, e olhar a vida no olhar de Jesus, interpretar ela de modo diferente. Caio, então, a minha pergunta, eu queria saber a sua opinião a respeito quando Apocalipse 2 fala que contra vocês, porém, tem um isto, você abandonou o seu primeiro amor. Aí ele pede para que as pessoas se lembrem de onde caiu, arrepende-se para ter aquelas boas obras. Mas um versículo anterior, Caio, vem dizendo assim, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Então, eu queria que você explicasse esse texto, o porquê que ele fala que as pessoas têm insuportáveis sofrimentos, e como ele suporta o sofrimento no nome dele, e abandonou o seu primeiro amor. Então, muito obrigado, e espero a resposta. Um abraço, Caio. Valeu. É um prazer, meu filho. Olha só, para você e para todos os que queiram uma resposta não sobre isso apenas, mas sobre muito mais, eu recomendo o meu livro, O Apocalipse das Igrejas. Você vai no caiofab.net, e lá na loja do site pega O Apocalipse das Igrejas, conforme você está vendo aí. Tem as sete igrejas do Apocalipse sendo destrinchadas. Essa que você menciona é a igreja de Éfeso, acerca da qual se diz que ela foi ortodoxa, uma igreja ortodoxa, uma igreja reta no ensino, um grupo que buscava coerência na palavra. Foram ensinados por Paulo. Vocês querendo saber o contexto histórico, leia Atos 19, 20. Você vai ver como surgiu aquele grupo, como foi o lugar onde Paulo ficou mais tempo entre as paradas dele. Ficou praticamente três anos em época, ensinando dia e outurnamente, cinco, seis horas por dia, na escola de Tirano. Muito ensino. Leia a epístola de Paulo aos Efésios, para você entender como Paulo sentia aquele povo, como ele esperava, muito da compreensão deles, porque eles foram um dos mais elevados na percepção. Até porque o contexto histórico, geográfico, cultural de Éfeso era de um dos lugares mais ricos do ponto de vista filosófico na Terra. Rivalizava com Atenas. Do ponto de vista de algumas percepções filosóficas, eles estavam muito mais avançados quando a gente compara hoje com a nossa percepção de universo. Eles é que trouxeram a ideia de logos, de verbo, tales, de mileto, ali em Éfeso, na região, aquela escola de pensamento extraordinária, a concepção do átomo, da existência das coisas invisíveis. Já vinha de lá, 500 anos antes. Já tinha aquele acervo. Paulo começou a ensinar e encontrou um público maravilhoso para compreender o que ele está falando. É para esse pessoal desse tipo de noção que ele introduz a ideia de já estar assentado nos lugares celestiais em Cristo e Jerusalém. É para esse pessoal que ele fala das diversas camadas dimensionais de existência, principados, potestades, tronos. Ele destrincha muito mais. Ele diz que anjos estão aprendendo com aqueles que vivem o amor de Deus na Terra. Ele esperava muito a compreensão daquele pessoal e aquele pessoal honrou o que aprendeu com Paulo. Só que eles foram seguindo o Evangelho por amor à sã doutrina. Eles passaram a amar o ensino e não mais a Deus no próximo. Eles passaram a amar tanto a verdade do ensino que eles começaram a se tornar pessoas pouco amorosas e pouco humanas nas relações pessoais. É quando a ortodoxia mata o amor. É quando a sã doutrina destrói a devoção, a piedade, a emoção, a alegria de ser, o carinho por Deus na vida do meu irmão, da minha irmã. É quando eu perco o altar de Deus na minha relação de amor com o meu próximo. E imagino, e começo a imaginar Deus, a conceber Deus, a definir Deus e a impor o que seja correto do ponto de vista do que eu aprendi sobre o outro. E passo a amar o modus operandi dessa manutenção. É quando eu começo a deixar o amor de Deus e me apaixonar pelas chamadas coisas de Deus. ao invés de amar o Deus de todas as coisas. Isso é sutil, mas acontece o tempo todo, já aconteceu bilhões de vezes na experiência humana e está acontecendo agora. Tem muita gente que, por exemplo, me assiste aqui procurando onde é que eu vou dizer uma palavra que o sujeito não gosta, ou se eu vou ser um pouco escrachado em alguma fala, ou se eu usarei uma palavra que ele julgue que é de um calão inferior, meio sedentino, ou que... qualquer coisa. Ele fica catando mosquitos e não vê o que está acontecendo, não vê o que está sendo ensinado, não percebe. porque ele fica agarrado a letras e perde o espírito. Aqui, o que se está falando é que quando eles lutaram contra aqueles que eles lá enfrentaram, foi um bom combate, porque eles resistiram aos que queriam destruir a consciência deles, eles aguentaram. Mas só que essa luta, quando se estabelece por um tempo, em geral, cria um coração casca grossa, em geral, gera um enrijecimento impenetrável, em geral, faz uma blindagem na gente. Toda hora, eu vejo que, correspondentemente, há uma ênfase na ortodoxia, se desenvolve no indivíduo uma dureza emocional e a perda de inclusividades humanas que são parte da manifestação da fé. Quando se desvolta o teu primeiro amor, não está dizendo fica de joelho no templo, porque nem templo havia, era na casa das pessoas que não se reuniam. Não estava falando de nada que hoje em dia, religiosamente, a gente imagina. Um cara volta ao primeiro amor quando ele passa aí aos cultos todos os dias e não falta a reunião de oração e sobe os montes e isso e aquilo. Não, isso é só religiosidade. Voltar ao primeiro amor é voltar aos compromissos de santidade, de amor para com o próximo, de pureza na relação com o outro, tentando não defraudar, não usar, não abusar, não manipular ninguém em nenhuma direção, reconhecendo seu próprio coração, seu próprio pecado e dando passos na direção do arrependimento, da mudança de mente, da busca, do ajustamento da vida com o melhor da nossa coerência humana e pessoal. Isso é andar na direção do primeiro amor porque todos nós, mesmo quando éramos completamente ignorantes, na nossa ignorância um dia tivemos uma vontade enorme de servirmos a Deus com dedicação intensa, às vezes até fanática. e aí depois de um tempo nós vamos dizendo que nos tornamos mais maduros à medida em que vamos tendo mais conhecimentos externos, teóricos ou doutrinários e com isso vai morrendo aquela vontade simples de encontrar, de servir, de ajudar, de nos dedicarmos a alguma coisa. Então esse é um chamado para que o conhecimento não mate o amor. é um chamado coerente com o que Paulo diz em 1 Coríntios 13 quando ele diz que é possível ter fé a ponto de transportar montes, é possível ter coragem a ponto de entregar o corpo para ser queimado e morrer como um mártir, é possível ter a capacidade altruística de pegar todos os bens e doar aos pobres e ainda assim não ter na vida e no coração o que Deus chama de amor. É possível praticar o altruísmo por amor à nossa ética altruísta, ao culto à nossa própria piedade. É possível manter-se de maneira implacável e resistente dizendo que se crê nas coisas que se crê por orgulho e determinação vaidosa sem nenhuma ternura no coração na realidade. É possível ir-se para a morte sem nenhum amor no coração apenas dizendo sou macho até o fim. Então, você entendeu? É para compreender porque isso faz parte dos nossos mais horrendos enganos. Mas sem amor nenhuma fé me aproveitará porque a fé atua pelo amor. A fé sem amor é morta. Dizer a fé sem obras é morta é sinônimo de dizer a fé sem amor é morta porque ela atua pelo amor. eu posso ter coragem de bravatas imensas. Tem ateus capazes de bravatas totais. Ou tem gente hoje fazendo e bancando coisas finais e radicais em nome do ódio querendo destruir o ocidente e aguentam até o fim seja lá o que for mas não tem amor. Nada lhes aproveitará nem a mim nem a você.